A polícia militar prendeu na manhã desta quarta-feira, Rodrigo de 26 anos, acusado de ter estuprado, espancado e roubado uma idosa de 56 anos no bairro Novo Horizonte. Sargento Antônio Ribeiro explica como prendeu o suspeito. Sargento Antônio Ribeiro, como que aconteceu o fato lá no Novo Horizonte? A senhora de 56 anos trafegava pela trilha do bairro Morada Nova, no sentido do bairro Novo Horizonte. Quando ela chegou no meio do quarteirão do Vial Matagal, ela foi agarrada por um indivíduo, conhecido por Rodrigo, de 26 anos de idade. Esse cidadão levou ela para o mar e cometeu o estupro com ela. Em seguida, logo após o estupro, o cidadão roubou o celular dela e a quantia de R$ 80,00 em dinheiro. Em seguida, o cidadão abusou aproximadamente uma hora da senhora e deslocou o sentido ao bairro Novo Horizonte. Depois das informações do autor, nós saímos em rastreamento. A minha condição é uma condição de soldado Pinheiro, deslocaram em rastreamento. E assim que nós chegamos no próximo B1, populares disseram que o autor, ao buscar viatura, saiu correndo e adentrou em uma residência, situada no número 44. Aí, depois dessas informações, nós deslocamos até o local. Aí o morador daquela residência autorizou a nossa entrada e nós autorizamos o autor Rodrigo dentro dessa residência de posse da roupa usada no clube. Quais as providências serão tomadas agora com esse estuprador? Ele está sendo autuado em fragante agora pela delegada doutor Luciene. E ele vai ser autuado por crime de estupro, roubo e agressão e ameaça. Ele já conhecia? Se não, não tem nenhuma ocorrência relativa a esse tipo de crime. Só que ele está envolvido em outros atos libidinórios. Legenda Adriana Zanotto